Como já foi noticiado pela nossa equipe de reportagem pela gerência regional de saúde irá acontecer em Trisdela do Vale o grande mutirão do glaucoma e para nos dar maiores informações sobre essa grande ação que será realizada na nossa cidade a gente está aqui com a secretária de saúde da cidade, Arilene Oliveira Arilene, como está o planejamento para o mutirão do glaucoma? Bom, nós estamos já nos programando porque já estamos com vários meses que não acontecem acredito que a população já estava ansiosa para que esse mutirão acontecesse novamente ele acontecia sempre, a cada três meses, mas houve alguns problemas e não foi possível mas no dia 31, que é sexta-feira próxima, vai acontecer e aí a gente pede que as pessoas não precisam chegar de madrugada a gente está pedindo que as pessoas cheguem a partir do meio dia porque vai ser atendido todo mundo todas as pessoas que chegarem lá, que fazem tratamento ou que procuram a prevenção do glaucoma irão ser atendidas a gente pede também que elas levem os documentos essenciais, os documentos que são exigidos pelo pessoal que trabalha, que é a xerox da identidade, do cartão do SUS e um comprovante de residência e as pessoas que já fazem o tratamento e que tem a carteirinha ou que são acompanhadas que tem a sua carteirinha também, do hospital da visão, que fazem o acompanhamento do glaucoma que também levem, não esqueçam, porque eles exigem e aí quando a pessoa chega e que não leva esses documentos necessários esses que são exigidos, então não poderão ser atendidas, elas vão ter que providenciar e pedimos também que todas as pessoas que procurarem o nosso auditório, que vai ser no mesmo local que sempre acontece, que é no auditório municipal, no aeroporto, que essas pessoas tenham um pouco de paciência porque será atendido de forma de classificação por atendimento das pessoas que têm prioridade quais são as prioridades? Na verdade, acima de 60 anos e as pessoas realmente não podem chegar lá e querer marcar a vez, deixar marcado para alguém ir no seu lugar ou só pegar a ficha de madrugada, porque as fichas só irão ser entregues lá a partir do meio dia não adianta nenhum paciente chegar às 5 horas da manhã, chegar 8 horas da manhã, começar a fazer fila porque quem vai ser atendido, ele vai ser entregue a ficha a partir do meio dia para não precisar esse tumulto, nem que aconteça as pessoas de passarem mal ou porque está tendo esse período de chuva e aí também ficarem lá expostas então pedimos a toda a população a compreensão e que não esqueçam de levar os documentos que são exigidos quer dizer, tem horas para começar, mas não tem horas para terminar porque todo mundo que tiver necessidade de continuar o seu tratamento ou fizer algum tipo de tratamento relacionado ao glaucoma, será atendido exatamente, como já falei, todos que chegarem para o atendimento serão atendidos o que tanto será, vamos dizer, diagnosticado lá nesse mutirão? na verdade o mutirão do glaucoma é para medir a pressão do olho é uma prevenção da cegueira, cegueira através do problema que é o glaucoma e é um problema hereditário, nós sabemos disso todas as pessoas que existem na família que tem em sua casa uma pessoa que tenha glaucoma ela na verdade tem que procurar também para poder fazer a prevenção e as pessoas que elas têm o glaucoma, que já são acompanhadas serão entregues também o colírio que é essa a grande vantagem das pessoas que são, que fazem o tratamento elas recebem o colírio que vão utilizar agora só reforçar o convite para todos os que precisam desse grande bem vamos dizer assim que é um mutirão que vai fazer o bem o convite a toda a comunidade trisdelece isso, então gostaria realmente de reforçar para que todas as pessoas saibam que é necessário a prevenção para que você não perca a oportunidade se informe direitinho, não tem necessidade de ir com tanta antecedência mas que chegue até lá e as pessoas que realmente fazem o tratamento ou que são acompanhadas, que não deixem de ir que faça dia 31, na sexta-feira, a partir do meio-dia e aí e aí Obrigado.